Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer para poder entrar em contato diretamente com o Mercado Pago. Pois logo no início eu tinha bastante dificuldade e à medida do tempo eu fui buscando, fazendo novas pesquisas e descobri como entrar em contato diretamente com eles, tá certo? Então vamos estar passando aqui para vocês aqui ao vivo. Então veja só, em primeiro lugar a gente vai clicar aqui ó, nessas três listras aqui do lado esquerdo, na parte superior e vamos buscar na barra de enrolamento por ajuda. Clicando aqui em ajuda, você vai escolher qual é o tipo de ajuda que você está querendo nesse exato momento. CEPIX, auxílio emergencial, pagamentos, recebimentos, maquininha point, que são vários tipos de maquininhas, né? Rendimento em conta, adições e transferências de dinheiro, mercado crédito, cartão mercado pago, no caso a sua conta, tipo de segurança e aqui embaixo ele vem dizendo o seguinte aqui ó, precisa de mais ajuda? Bom, eu vou clicar aqui em fale conosco, mas cá em cima ele marca realmente também o que é que eu quero, que é isso aqui ó, mercado crédito, mas vamos clicar aqui só para poder tirar uma dúvida com vocês ainda. Quando você clica aqui, tá vendo? Aparece aqui para você ter as informações, mas não falar diretamente com o atendente. Então se você clicar aqui ó, na dúvida que você quer, que é compras, pagamentos e empréstimos pessoais, tá? Se você clica aqui, o que é que acontece? Ele vai te dar mais opções, como por exemplo aqui, vou clicar em créditos em empréstimos pessoais, aí eu vou clicar em como faço para pedir um empréstimo pessoal, aí aqui ele vai explicar, tá vendo pessoal? E você vai pedir a sua informação aqui, você vai dar, você vai dar sua contribuição aqui, se foi bom ou legal essa informação, mas isso aqui não é o que a gente quer, o que nós queremos é falar diretamente com o atendente. Então, o que é que acontece? Nós vamos voltar novamente para a área que eu te falei, logo no início, e vamos clicar aqui embaixo ó, precisa de mais alguma ajuda? Aí tem aqui ó, fale conosco. Então vou clicar aqui em fale conosco, e a minha dúvida nesse exato momento é falando sobre o mercado crédito. Então vamos clicar aqui, mercado crédito. Aí aqui embaixo, observe que ele dá essas três opções, como você prefere falar conosco, ou seja, com o mercado pago. Envie sua dúvida, tá? E eles vão responder por e-mail, respondemos pelo WhatsApp em dois minutos, ou ligamos para você. Eu vou clicar aqui em ligamos para você e vocês vão prestar atenção exatamente no que eles vão falar aqui. E nós vamos tirar a dúvida. Receber ligação e observação. Ele pede aqui para não fechar a página e nem atualizar essa janela. Já estou recebendo a ligação deles, então vamos atender aqui agora. A ligação caiu. Eu não sei se é porque estamos gravando, mas vamos fazer um teste novamente. Alô, boa tarde. Aqui é o Gabi do Mercado Pago. Com quem? Eu falo. Boa tarde, tudo bem? Com o Anderson. Oi Anderson, tudo ótimo. E com você? Bem, graças a Deus. Como que eu seria hoje, Anderson? Gabriela, né? Então... Tá bom, Gabriela. Veja só, a minha dúvida seria sobre o mercado crédito. Veja só, eu tenho um crédito liberado lá. Como eu posso estar utilizando esse crédito, Gabriela, para efetuar algum tipo de transação dentro do aplicativo? No caso, o mercado crédito é uma linha que a gente libera para os nossos compradores como meio de pagamento. Então, você consegue fazer compras dentro do mercado livre, consegue fazer pagamento com o mercado pago no código QR, fazer recarga de celular, recarga de vale de transporte, recarga de televisão pré-paga e pagamento de boletos e serviços. Aí é assim que você consegue estar utilizando o mercado crédito. Ele não é um empréstimo que se manipulizou. Ele é apenas um meio de pagamento. Então, você, por exemplo, não consegue sacar esse valor. Você consegue apenas realizar pagamento com ele. Ah, entendi. Agora, por exemplo, se eu tiver saldo na carteira, esse mercado crédito, ele vai abater o meu crédito na carteira ou vai descontar apenas do mercado crédito? Ou, para eu poder utilizar esse crédito, eu tenho que estar com minha carteira zerada? Não, não. O mercado crédito é uma linha, é um limite e a sua conta do mercado pago é outro limite. É o valor do dinheiro que você tem em conta. Então, o limite, imagina que é um cartão de crédito. O mercado crédito é como se fosse um cartão de crédito virtual. Você não tem ele físico, mas você tem para fazer pagamento dentro do mercado livre e dentro do mercado pago. E aí você faz o parcelamento e faz o pagamento dos boletos. Então, aí, se você não tiver, ou se você não realizar o pagamento dos boletos, das parcelas conforme a data do vencimento, e se você tiver dinheiro no seu saldo, dinheiro na sua conta, aí sim a gente debita o valor, mas é de acordo com a data do pagamento. Então, toda vez que você for fazer uma compra, já vai mostrar para você quantas parcelas você quer fazer, e aí todas as parcelas ele vai ter a data de vencimento mensal. E aí você vai fazendo os pagamentos dessas parcelas. se você não tiver feito o pagamento até a data do vencimento, no dia seguinte, a gente debita o valor se você tiver esse valor disponível na sua conta. Hum, entendi. Olha só, se eu for efetuar, você falou que era, que funciona também a respeito de recarga de celular, não é isso? Sim. Pronto, se eu for efetuar uma recarga de celular no valor de 20 reais, e eu tiver saldo na minha carteira, quando eu for efetuar esse pagamento lá da recarga de celular, ele aparece algum tipo de informativo dizendo se eu vou utilizar mercado crédito ou saldo da minha carteira? Sim, você que seleciona um meio de pagamento, vai lá dar as opções para você de qual o meio de pagamento que você quer fazer a recarga. Então, se você quer fazer com cartão de crédito, quer fazer com dinheiro e conto, quer fazer com mercado crédito, você que seleciona qual vai ser o meio de pagamento. Hum, entendi. Entendi. Então, quer dizer que se eu utilizar agora o aplicativo do mercado pago e eu for fazer a recarga de celular no valor de 20 reais e eu for dar seguimento, ele vai aparecer nas opções, aí na parte de pagamento eu vou escolher mercado crédito, não é isso? Isso, ele vai dar a opção para você. Lá no checkout, que é onde você seleciona o meio de pagamento, ele vai te dar as opções. Aí você que seleciona como é que você quer pagar. vai ter com tal de conta ou com mercado crédito? Entendi. Eu vou fazer um teste aqui para poder ver direitinho como é o sistema, porque às vezes, como eu tenho um comércio, às vezes falta saldo da outra empresa que eu trabalho e aí para poder esse crédito cair demora, porque eu efetuo o pagamento por meio de PIX ou boleto bancário ou transferência, mas demora de acreditar o saldo e eu acabo ficando sem realizar vendas. Aí eu vou fazer esse teste. O mercado crédito é um meio de pagamento, ele não seria no caso para fazer vendas. Então, mas é justamente isso. Por exemplo, eu posso fazer várias recargas simultâneas, uma após a outra? Pode, pode chegar esse celular e não tem problema nenhum. Qualquer tipo de número, mesmo não sendo meu? Pode, pode sim, não tem problema. Então, é justamente essa aí a ideia. Já que eu tenho o limite pré-definido ali e eu posso utilizar o mercado crédito, então, pelo que eu estou vendo, eu posso exercer com essa finalidade e efetuar os pagamentos ou realizar o débito na minha conta mesmo, do que eu estou devendo do mercado crédito. Sim, exatamente, não tem problema nenhum. Entendi. Ô, Gabriela, obrigado, a dúvida foi resolvida. Imagina que, se você tiver qualquer outra dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente. Durante a semana o nosso atendimento é até a meia-noite, tá bom? Obrigadão mesmo. aí já é outra informação valiosa. Sim, o nosso atendimento começa às seis da manhã e vai até meia-noite de segunda a sexta. E aí no final de semana no sábado é das seis às seis e no domingo das oito às duas, tá bom? Tá bom então, obrigado, viu? Imagina que agradeço por ter contato e um ótimo dia, uma excelente semana, querido. Tchau. Tchau, tchau. Prontinho, pessoal. Atendimento finalizado. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe aquele like e ative as notificações. Um forte abraço para vocês e até mais! Tchau, tchau.